A melhoridade, a real felicidade, sabe por quê? Temos Deus no coração, por isso nunca estamos só Jesus é a força que existe em nós Viva a maturidade, salve a maturidade Pelos tem os na melhoridade, a real felicidade La, 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 la La, 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 la... Gente, nos 4 campos se encontram, e contemam 15 anos 15 anos da liberdade Vamos agradecer a Deus Por esses 15 anos Quantas pessoas tiveram a oportunidade De estar aqui com a gente Por isso eu te convido você Meu irmão e minha irmã Para juntos Nós fazermos aqui Aquela oração que o Senhor Que Deus nos ensinou Aquela oração que nós chamamos Deus de Pai Por isso nós faremos assim Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Pai vosso A santificação do Senhor Venha a nós o nosso bem Seja feita a vossa vontade Assim na terra O amor do céu Ou por nós o que cada dia Nos trai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim que por nós Que as pessoas também E não nos dias Seja feita a imprensa Ave Maria Ave Maria Ave Maria Cheia de graça Espere o nosso Bendita a sua glória Que as mulheres E bendita a sua glória Que o nosso bem E Deus Santa Maria Mãe de Deus Amém Agora estamos abençoados Para o nosso Senhor Jesus Cristo A mãozinha pra cima Quem confia em nosso Senhor Canta com Tônia Matias Que o nosso Senhor Jesus Cristo Abençoe a todos nós Abençoe nossos irmãos Abençoe a todos nós Todo o nosso Brasil A nossa cidade A nossa família Quem sabe canta comer Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Acredito Acredito em suas palavras Aprendi o que Ele ensinou Eu escuto o canto dos anjos Cantando sempre com o povo E agora eu quero que cante Nós confiamos em nosso Senhor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Uma salva de palmas pra Jesus E agora vai ter o seguinte Vamos olhar um pro outro Fala assim, amigo Que bom que você tem E dá um abraço E agora Você vai combinar Alguém Que tá do seu lado Pra dançar Porque começou o baile Vamos lá Que é todo mundo na pista Que já briga Com tranquilização E agora vai ter o seu lado E agora vai ter o seu lado E agora vai ter o seu lado E agora vai ter o meu lado E agora vai ter o seu lado E agora vai ter o seu lado